Olá pessoal, meu nome é Caio, sou dentista aqui na Unidade Básica de Saúde do município. A equipe de saúde bucal está nas escolas nesse período, realizando a ação do PSE, que é o Programa de Saúde na Escola, que é onde a gente passa nas salas de aulas, fazendo orientação sobre a higiene bucal. Realizamos essas ações nas turmas e vimos a importância também de fazer a estipiação com os pais das crianças. Então a gente vai passar algumas informações sobre a Caio e também sobre a higienização. Então a partir da erupção do primeiro dente tecido, já deve ser iniciada a higienização com a escova e o creme dental. Pois a partir do primeiro dente já começa a se desenvolver a microbiota oral da criança. Com isso a placa bacteriana já começa a ser formada. Então, o nosso dente, todos os dentes, os tecidos e também os permanentes, eles são compostos por três tipos de tecidos diferentes. Nós temos essa camada mais externa, que é o esmalte do dente. É uma camada que vai servir de proteção, é como se fosse um escudo mesmo, porque ela vai proteger todas essas outras camadas mais internas do dente. Nós temos essa intermediária, que é a dentina, certo? Ela é um pouco mais maleável para absorver os impactos da mastigação, que são transmitidas aqui na região do esmalte. E temos aqui no centro a polpa do dente, que é a parte mais vital do dente, certo? Ela vai se concentrar principalmente nos vasos sanguíneos e nos nervos, certo? Então, a higienização é muito importante para evitar o aparecimento de vários problemas, inclusive a cárie, que é o foco da nossa ação, da prevenção. Então, o que é a cárie? A partir do momento em que nos alimentamos, os resíduos alimentares ficam presos entre os nossos dentes e em várias outras regiões da nossa boca, certo? Então, esses resíduos alimentares, eles serão consumidos por bactérias que estão presentes nas nossas bocas, certo? E vão produzir ácidos. Esses ácidos, ao longo do tempo, vão causar o que a gente chama de cárie, certo? Então, vemos aqui nesse exemplo a formação de uma cárie, certo? Aqui não foi feita uma higienização de forma correta, essas bactérias consumiram esses resíduos alimentares, produziram ácidos que provocaram essa cárie, certo? Então, essa cárie, se ela não for removida, não tivesse sido removida, que a criança, quando começa a iniciar esse processo, os pais têm que levar até um consultório para fazer a remoção e a restauração, certo? E também a orientação sobre melhorar a higiene bucal para que não venha a acontecer novamente, certo? Quando isso não é feito, essa cárie, ela continua evoluindo, certo? Então, ela vai evoluindo cada vez mais. Ela vai aumentando o seu tamanho e se aprofundando. Mais ou menos como demonstrou esse manequim. Percebemos, né? Que a cárie que antes estava só nessa região de esmalte, ela já atingiu aqui também a dentina, certo? Então, quanto mais próximo essa cárie estiver à polpa, mais a criança vai começar a sentir, certo? Então, ela começa a sentir algumas contadas, o dente começa a querer doer, certo? Então, só a higienização, certo? Não vai ser responsável por eliminar essa cárie que já está instalada. Então, deve ser removida, como profissional, certo? Até o consultório, né? Que a gente vai remover toda essa cárie e fazer uma restauração, certo? Caso não seja feito o tratamento, a cárie continua evoluindo cada vez mais. Então, ela vai evoluindo até, enfim, ela chegar na região da polpa do dente. Quando ela chega na polpa do dente, olha o que acontece. Se a polpa, ela sofre um processo infeccioso, certo? Então, há uma infecção nessa polpa e um dos sinais da infecção também é a inflamação, certo? Então, a polpa vai infeccionar e inflamar. Como ela está em uma cavidade rígida, ela não tem como inchar. Um dos sinais da inflamação é o inchaço. O que acontece? A criança começa a sentir bastante dor nesse estágio, certo? E quando chega até esse estágio aqui, só a restauração, certo? A remoção da cárie, a restauração, já não vai mais ser suficiente para salvar a integridade desse dente, certo? Então, vai ser preciso fazer um tratamento de canal ou a extração, certo? Muitos pais e mães acham que o antibiótico, antibióticos e outros medicamentos, eles causam a cárie também, certo? Muitos pais e mães chegam no consultório dizendo que a boca da criança tem vários dentes careados, muitas cáries. E eles relatam que foi porque a criança tomou muito antibiótico ou outro medicamento, certo? Alguns antibióticos realmente têm muito açúcar em sua composição. Até porque os medicamentos mais infantis, eles são realmente açucarados para ter uma melhor aceitação para a criança conseguir tomar, certo? Porém, o antibiótico por si só, ele não é o responsável por causar a cárie, certo? Porque a cárie, ela vai se formar apenas se não houver uma boa higienização. Então, não adianta se formar aquela cárie, certo? Se a gente realmente não higienizar de forma correta. Então, o antibiótico não vai causar cárie em nenhum outro problema. O que realmente vai causar é a falta de higienização, certo? Porque se não for feita, tanto os antibióticos que contêm açúcar quanto qualquer outro tipo de alimento vai acabar causando essa cárie. Então, a gente vai agora fazer a higienização, certo? A orientação sobre a higienização, a melhor maneira de se fazer, certo? E da forma correta. Para que os pais, eles possam fazer nas crianças, certo? Nos filhos em casa. Para que eles tenham o hábito, desde cedo, de fazer a higienização de forma correta. Certo? Então, para realizar a higienização de forma adequada na criança, Primeiro, nós temos que nos posicionarmos, certo? Para ter uma melhor visão de todos os dentes e conseguir realizar essa higienização de forma correta. Então, seria interessante a gente se posicionar. Primeiro, sentar, né? O adulto sentar em algum lugar, numa cadeira, num banquinho. E a criança fica em pé, de frente para a gente, certo? Com isso, nós temos uma visão de toda a região da boca dela, certo? Então, primeiro, a gente vai começar escolhendo sempre um lado, certo? Para começar. Eu vou escolher essa região aqui do manequim, certo? E vou seguir em um sentido até a outra região. Dessa forma, a gente não começa a escovar de forma aleatória, certo? O que poderia fazer com que a gente deixasse algumas regiões sem higienizar, certo? Então, a gente vai se posicionar em frente à criança e começar a higienização. Então, eu vou começar desse lado. Primeiro, devido à anatomia dos dentes posteriores, nós vamos fazer o movimento de vai e vem com a escova. Dessa forma. Então, a gente vai fazer esse movimento devido à anatomia dessa região dos dentes. Porque elas têm essas cúspides, certo? São essas pontinhas nos dentes posteriores e no meio é um pouco mais profundo. Então, o ato de escovar dessa forma favorece a eliminação da placa bem nessa região de sulco, que é essa região central que é mais profunda do dente, certo? Então, a melhor forma de se higienizar essa face oclusal dos dentes, aqui na parte de cima, é fazendo esse movimento. Então, a gente começa fazendo esse movimento. Aí, vai de um lado, certo? E vai girando até chegar do outro lado. Comecei um lado, terminei o outro. Agora, eu vou para a face, para a arcada inferior. A gente começa da mesma forma, fazendo só esse movimento e vem girando até o outro, certo? Com isso, a gente consegue higienizar toda a face oclusal, que é essa região aqui, a parte de cima dos dentes, certo? Das arcadas superior e inferior. Logo após isso, a gente vai, aqui de frente, para a criança, certo? É higienizar essa parte aqui da frente dos dentes, que é a face vestibular. Então, para isso, nós vamos realizar outro tipo de movimento com a escova. Já não vai ser mais esse movimento de vai e vem. Vai ser um movimento circular, certo? E girando a escova nesse sentido, certo? Dando angulação a ela, para cima e para baixo. Dessa forma, as cerdas da escova vão entrar em um espaçozinho que tem aqui, entre a gengiva e o dente, certo? Que é um espaço que retém bastante placa bacteriana. Então, as cerdas vão entrar um pouquinho aqui nesse espaço, dessa forma, certo? Então, fazendo esse movimento circular e girando a escova dessa forma, as cerdas vão entrando e vão fazendo a higienização da maneira correta. A gente começa dessa forma e vai girando, até chegar do outro lado. Da mesma forma, fazendo movimento circular. Higienizado toda essa região vestibular, que é a parte da frente dos dentes, nós vamos realizar também a limpeza dessa face lingual, que é essa região aqui por trás dos dentes, certo? Então, nós vamos realizar a higienização desses dentes fazendo outro tipo de movimento, que é como se fosse um movimento de vassoura, que é só varrendo a sujeira dos dentes para fora, dessa forma. Fazendo esse movimento, nós vamos realizando toda a limpeza. Então, começa de um lado, aí vem da mesma forma, até o outro lado. Aí vem para o inferior, do mesmo jeito. Começa de um lado, termina do outro. Feito isso, nós realizamos a higienização de todos os dentes com a escova, certo? Após a escovação de todos os dentes com a escova, nós vamos higienizar também a lumbra. Para fazer isso, nós vamos realizar essa higienização com a escova fazendo só um movimento. É só um movimento como se fosse realmente varrendo a sujeira, de forma bem leve, certo? Pois a língua, ela tem algumas regiões anatômicas que são diferentes. Elas têm fissuras, têm papilas, que são como se fossem uns pontinhos na língua, certo? E qualquer movimento mais forçado pode vir a machucar e a sangrar. Mas deve ser feita essa limpeza, porque é uma região que acumula bastante e placa também, certo? Após a higienização com a escova dos dentes e da língua, há uma região aqui nos dentes que não consegue ser limpa, não consegue ser higienizada com a escova, que é entre os dentes. Entre um dente e outro, onde a escova não consegue chegar, certo? Então, para realizar a higienização entre os dentes, apenas o fio dental é capaz de fazer. Então, para isso, nós vamos pegar um fio. Pode pegar um tamanho bem maior, grande assim. A gente vai enrolar o fio todo em uma mão de um lado, dessa forma. Bom, feito isso, certo? Enrolei todo em um lado. Do outro eu só prendi. Nós vamos introduzir o fio começando também do mesmo sentido da escovação. Começa de um lado, até um do outro. A gente introduz entre um dente e outro, dessa forma, certo? E desce deslizando, dessa maneira. Ó, introduz e desce deslizando. Faz esforçando de um lado, certo? E também, ó, para o outro aqui para trás. Dessa forma. Com isso, a gente vai ter feito a higienização entre esses dois dentes, certo? Então, toda a placa que ficou aqui aderida a esse fio, a gente não consegue ver, enxergar, mas ficou. Então, a gente enrola aqui, ó, e vai desenrolando do outro lado. Isso mantém o fio sempre limpo para a gente ir para o próximo dente, certo? Então, vai, introduz e desce novamente, certo? Dessa forma. Enrola de um lado, desenrola do outro. Com isso, a gente vai realizando a higienização entre os dentes, certo? Da arcada superior e inferior. Todo esse procedimento demora um pouco, certo? Mas é muito importante. Pois, entre os dentes, é a região que mais acumula restos alimentares. Se a gente apenas utilizar a esforra para higienizar, a cárie vai acabar se instalando entre esses dentes, certo? E fazendo com que a criança tenha vários outros problemas. Bom, nós vimos que todo esse processo é um pouco demorado, certo? Mas, quanto mais cedo a gente implantar esse hábito nas crianças, mais elas vão desenvolvendo mais rápido a habilidade de fazer tanto a escovação quanto o uso do fio dental, certo? Até mesmo, é bastante importante a gente iniciar a manipulação na boca da criança desde quando ela ainda é bebê, certo? Isso vai fazer com que ela tenha menos resistência à movimentação na boca dela, certo? Então, isso vai se tornar um hábito mais fácil de se implantar, certo? Até mesmo dela aprender. Então, é bastante importante que os pais, elas sempre estejam realizando a higienização, certo? Na criança e a partir do momento em que ela começa a realizar essa higienização sozinha, os pais continuem verificando, certo? Se realmente está sendo feito da maneira correta. E muitas vezes a criança, ela começa escovando e rapidinho ela já larga a escova e deixa, certo? Então, isso vai fazer com que várias regiões continuem acumulando placa e restos alimentares e provocando as cáries e diversos outros problemas. Então, o acompanhamento dos pais deve ser de forma constante. Bom, pessoal, esse é o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. É muito importante essa reação que a gente vem desenvolvendo nas escolas. Mais do que isso também, eu chamo a atenção a todos os pais, aos cuidadores que façam esse cuidado, essa atenção nas crianças, para que a gente, no futuro mais próximo, a gente possa colher bons frutos, né? Ter crianças com os dentes mais saudáveis, menos cárie, e enfim, uma série de outras patologias que venham a cometer a boca da criança. Desde já, eu peço o empenho de todos os colaboradores, pais e a família como um todo, do nosso trabalho, do trabalho da odontologia, da equipe de saúde do Claudio Sainha dos Espíritos, que não pare por aqui. Fica aqui o nosso pedido, né, de colaboração e muito obrigada. Tchau. Tchau.